Unidade 13. Quem me dera que tivéssemos uma casa em Lisboa? Texto. Parte 1. Por razões várias, o Linxial precisa mudar de casa. Ele comprou um jornal, leu os anúncios e começou a telefonar para os senhorinhos. Agora ele está a falar ao telefone com uma senhoria. A senhora tem um quarto para alugar? Sim, um quarto mobilado, com cama, guarda-roupa e secretária. Quando é a renda? 300 euros. Posso ver o quarto? Claro. Estou disponível das 6 às 9 horas da noite. Está bem. Vou estar aí por volta das 8 horas de hoje à noite. Até logo. Até logo. À noite, no quarto. O quarto é bom, mas a renda é muito alta. A senhora baixa o aluguer? Desculpe, não posso, porque a renda inclui as despesas com a eletricidade, a água, o gás e o condomínio. Além disso, o senhor pode ainda usar a cozinha aos fins de semana. E a roupa? Posso usar a máquina de levar? Pode. E tem acesso à internet? Se o senhor precisar, pode ir à telecom, tratar pessoalmente. Está bem. Fico com o quarto. Quando é que posso mudar para aqui? Se quiser, pode mudar já amanhã. Muito bem. E o pagamento? Como é que se faz? Paga-se no dia 1 de cada mês. Depois eu vou dar-lhe a minha conta bancária e o senhor pode pagar através da transferência bancária. Ótimo. Assim é mais conveniente e seguro. Então, fico com o quarto. Amanhã é sexta-feira. Vou aproveitar o fim de semana para me mudar. Pode ser? Com certeza. Então, depois eu telefono à senhora para combinarmos. Está bem? Está bem. Depois de vários anos a lutar sozinho pela vida em Lisboa, o engenheiro Filipe Fernandes chegou a ser promovido a gerente do departamento na companhia em que trabalha. Ele achou que chegou à altura de trazer a família do interior do país para viver com ele na capital. Ele vivia numa casa arrendada. No entanto, se a família caviesse, não seria conveniente continuar a viver com ele numa casa alheia. Ele pensava comprar um apartamento. Assim, um dia ele foi a uma agência imobiliária. Posso ajudar? Gostava de comprar um T3. O senhor tem alguma zona preferida? Sim. Se pudesse ficar na zona do Parque das Nações, melhor. Sim. Temos aí apartamentos. Aqui tem as informações sobre as casas disponíveis, incluindo a planta, a área, o preço. Veja lá se tem alguma que lhe convenha. Este parece bom. É um T3 e a disposição das açoalhadas é razoável. Em que andar fica? Fica no 15º andar de uma torre de 20 andares. Tem 128 metros quadrados, não é verdade? Exato. Mas é área bruta ou área útil? Área útil. E como é o ambiente à volta? O apartamento fica num condomínio fechado, portanto, o ambiente é bastante bom. É calmo e tem segurança 24 horas. E qual é o preço? São 400 mil euros. Posso ver a casa? Com certeza. Podemos ir já. Tenho aqui a chave. Muito bem. Vamos. No apartamento. O apartamento tem duas casas de banho. Uma no quarto principal e a outra aqui, ao lado do hall. A sala é boa. Tem muita luz. A minha mulher gosta imenso de salas com muita luz. E da varanda pode-se contemplar a vista do jardim central do condomínio. É agradável. E os quartos também são espaçosos. Bem, a casa é boa, gosto muito, mas preciso falar primeiro com a minha mulher. Volto a contactar consigo nestes dias. Não há problema. Mas agradecia que o senhor decide isso o mais breve possível, pois, na verdade, várias pessoas estão interessadas neste apartamento. Está bem. Devo telefonar amanhã ou mais tardar depois da manhã. Ok. Então fico a aguardar o seu telefonema. Parte 3. Um jovem casal está a falar sobre o seu colano de compra de casa. Quem me dera que tivéssemos uma casa em Lisboa. Pois é. Se tivéssemos uma casa nossa, já não precisaríamos de pagar a renda todos os meses. E se comprássemos um teiro? Mas onde é que vamos buscar o dinheiro? Podíamos pedir um empréstimo ao banco. Em entrada, podíamos pedi-lhe emprestada aos nossos pais. Que tal? Oxalá, eles nos emprestem. E podíamos comprar um T0 usado, que é mais barato do que um novo. Isso mesmo. Dito e feito. Amanhã vamos a uma agência imobiliária para consultar. Vamos. Vocabulário Alheio Aluguer Área bruta Área útil Assoalhada Bruto Chegar a Condomínio Conveniente Dito e feito Eletricidade Eletricidade Empréstimo Entrada OU Mobilado O mais tardar Pedir emprestado a Planta Que tal Renda Segurança Telefonema Usado Verbos Agradecer Alugar Arrendar Baixar Consultar Contemplar Ficar Lutar Mudar-se Promover Voltar